É isso aí galera, mais um rolêzinho de ZX10 pra vocês Conversar um pouquinho sobre a moto, dar um rolê na cidade O barulhinho original é bonitinho né Galera, o que eu achei do rolê com essa moto? Nesses vídeos passados aí que vocês viram Ela é uma super esportiva, perfeita É uma máquina Uma moto que se você colocar na pista Ela tá praticamente pronta O que é interessante da pessoa que tá utilizando a ZX10 Entender como que você se adapta ao controle de tração Aos módulos de pilotagem Ao kick Fazer todas as variações que ela tem E sentir o que se torna melhor Se você prefere ela com o motor mais solto ou mais preso Porque ela tem uma opção de freio motor Mas é uma moto extremamente ágil Mesmo no trânsito Leve, não é uma moto pesada E absurdamente forte Essa moto, galera Essa motinha aqui Ou motona Sei lá, o que é que vocês queiram chamar Ela abre de um jeito Depois dos 9 mil giros Parece o demônio Gostei muito do rolê com ela Muito Gostei muito do rolê com a ZX10 Gostei muito do rolê com a ZX10 Quando ela tá com controle de tração Vocês podem ver aqui, ó Tá no 1 Bem aqui no cantinho Quando ela tá no 1 Ela já não deixa empinar Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá eu vou dar uma dica para vocês essa moto ela tem kick shifter o kick shifter ele é muito importante para as competições porque te faz ganhar milésimos de segundo por volta numa somatória total você ganha muito tempo no final da prova fora o cansaço que não vai existir né de você ter que usar a embreagem por mais que normalmente a gente não use uma hora ou outra precisa e o fato de você não voltar o acelerador é o mais importante para a performance você está o tempo inteiro com a mão topada na hora de subir marcha então você ganha muito tempo já para a rua não é interessante não vejo porque uma moto de kick shifter alguém se preocupar em colocar a kick na moto tá não vejo nenhuma necessidade pode entrar não vejo nenhuma necessidade até porque na cidade se eu não me engano a Kawasaki recomenda até você andar sem kick andar trocando marcha mesmo normal né a goiânia tá meio chuvosa hoje e olha que máquina linda que máquina linda Kawasaki ZX10 dia a dia na cidade é uma coisa que eu não costumo fazer eu não vou fazer né eu não estou vendido eu não estou fazendo me engano mas eu tenho que botar o carro do carro do Macht nenhuma eu estou fazendo estárus eu vou fazer eu vou deixar Vamos lá. Outra coisa importante também, outra dica importante que eu tenho pra dar pra vocês, nessas paradas de semáforo, vamos deixar a moto no ponto morto, viu galera? Ponto morto. Tem muitos cursos de pilotagem que indicam você deixar a moto engatada, mas isso é uma questão de direção defensiva, tá? Deixar a moto engatada. Por quê? Se caso vir um carro atrás ou algum incidente, você tá com a moto engatada e você já sai, mas mecanicamente deixar a moto engatada não é interessante pra nada, pra embreagem, pro motor, tá? Então vamos sempre parar com a moto e deixar ela no ponto morto. Isso aí eu aprendi desde criança. Mas lembrando que são dois aspectos, um defensivo, na questão de você parar com ela engatada, e o outro em relação à mecânica mesmo, tá? E aí você vai usar ela mais pra sair. Então é isso aí galera, vou fechar o vídeo por aqui. Vídeozinho simples pra vocês, vou parar nesse semáforo aqui. Valeu, valeu. Mais um vídeo de Kawasaki ZX10R. Aquela paixão verde que muitos têm. E Kawasaki é Kawasaki, né meu irmão? Não tem nem o que falar. Eu adoro essa. Valeu galera, valeu todos os comentários aí, a galera que sempre manda sugestão, energia positiva. E pessoal, me segue no Instagram, que vocês vão me acompanhar aí diariamente, de forma muito mais rápida, saber o que que acontece, beleza? Valeu, valeu. Fui!